Cementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 30 de Junho Saudação Trinitária Vamos seguir na nossa sementeira, não vamos desanimar nunca Aceita nosso abraço, nossa benção, nosso carinho e atenção Da Eva que faz as imagens Do Eros que faz a iluminação Da Nancy, ela faz a edição E sobretudo aqueles que gostam de você e mandam para você a sementeira Seja grato, agradeça Sobretudo seja grato e assista e reze conosco E reze conosco e reze juntos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus, nosso Senhor Nossa vida que espanta os espíritos malignos do nosso coração Esteja sempre em sua vida Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo Narrada por São Mateus Glória a vós Senhor Ora, a certa distância deles Estava pastando uma grande manada de porcos Os demônios suplicavam-lhe Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos Jesus disse Ide Os demônios saíram e foram para os porcos Palavra da salvação Glória a vós Senhor Para entender a palavra de Deus Então, foi assim Aqueles demônios tomando conta das pessoas E Jesus os expulsa Simbolicamente ali nos porcos Porque os porcos eram tidos como animais Não benditos Não queridos Impuros Para aquela cultura judaica E aí Jesus faz a expulsão E os porcos se jogam no precipício Interessante isso Vamos colher e interpretar essa passagem Colher e interpretar O espírito do mal está sempre perto de nós E cada hora volta E cada hora nos invade Vontade de brigar Vontade de roubar Vontade de corromper Ai, me lembra um monte de gente por aí Desses governos Vontade de calumniar Vontade de lamentar De estuxicar É esse espírito do mal Que Jesus faz Ele tira e joga no chão E joga no abismo Vejam Fiz até de forma dramática Para você entender Que o mal tem que ser expulso O demônio Não é essa coisa engraçada Da literatura Eu digo sempre Mas é esse espírito do mal Que está sempre tentando-nos Cada vez mais Vai e volta Volta e vai E não nos deixa em paz Jesus joga no abismo Junto com aqueles porcos Todo o mal do nosso coração Vem Senhor Jesus Vem nos abençoar Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu Do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eis aqui a selva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E o verbo de Deus Se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos As promessas de Cristo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem perdido E não nos deixeis Cair de tentação Mas livrai-nos do mal Amém Pensamentos espirituais De São Luís Orione Escutemos Um pensamento De nosso Pai espiritual São Luís Orione Para este dia Cristo Somente Ele Eleva todas as coisas Para Deus A família A ciência A pátria As artes A sociedade E a nossa família Religiosa De fato Nossa força Nosso alicerce É o Senhor Que tenhamos Sempre o Senhor Como fundamento Da nossa vida E que Deus nos abençoe Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Ave Maria E avante Amém